O convidado do programa Olho Vivo de hoje é o prefeito da cidade de São José de Piranhas, pré-candidato a deputado estadual Chico Mendes, ele é do Cidadania, partido do governador João Azevedo. Prefeito, seja bem-vindo ao programa, é um prazer recebê-lo aqui na TV e rede Diário do Sertão. Abraçar a vocês, Zé Neto da Bancada, a todos os ouvintes, os que estão aí nos assistindo pela TV Diário do Sertão, programa Olho Vivo, dizer que é sempre muito bom voltar aqui já com saudades, viu, desse bate-papo. E eu gostaria de poder, obviamente, dar a minha contribuição e fazer esse bate-papo direto e objetivo com o Olho Vivo. Prefeito, qual a avaliação que o senhor faz do ano 2021, diante da pandemia, o que foi feito? E já faço uma outra pergunta, avaliação deste ano e o que foi que não deu para fazer em 2021 e o prefeito projeta fazer em 2022? Olha, eu acho que 2021, ele atendeu, superou todas as expectativas do nosso governo. Eu, além de manter as políticas de investimentos, obras e ações do governo municipal e conseguir outros investimentos importantes para o município, nós, obviamente, conseguimos manter o município organizado, com as finanças em dia, pagamos rigorosamente a folha de servidores públicos, em dia antecipado, como de sempre, sempre entre o dia 8 e dia 10 de um mês trabalhado. Nós tivemos a felicidade de lançarmos várias obras, algumas já iniciadas, outras sendo concluídas, outras ainda em licitação, que nós passaremos a falar aqui durante o programa, essa entrevista de hoje. O que não foi feito ainda e que o prefeito pretende fazer em 2022? O que não deu para fazer este ano, mas que está no planejamento para 2022, Chico Mendes? Uma das coisas que eu acredito que é importantíssima para o nosso município é um UTI móvel. Um UTI móvel para o nosso hospital municipal. E nós estamos baixando o edital de licitação ainda essa semana ou no início da próxima semana. E a licitação, obviamente, vai acontecer logo no início de janeiro. Então, é um investimento de aproximadamente 600 mil. Essa UTI móvel, ela também terá um neonatal, que é uma incubadorazinha. E isso é uma nova tecnologia que as UTIs estão utilizando, Zé Neto. Eu acho que nós seremos pioneiros no sertão da Paraíba. Seremos pioneiros também a nível de... Seria uma parceria com o governo do Estado ou uma iniciativa da própria gestão? Não, a iniciativa da própria gestão é um recurso próprio, do Tesouro Municipal. Desde o início do governo que eu estou nutrindo esse sonho. E eu acho que agora vou realizá-lo. Porque, olha, uma única vida só que salve. Uma única vida por si só, já vale a pena. Eu gostaria que essa UTI, com essa incubadora neonatal, quando ela estiver na frente do nosso hospital, na garagem do Hospital Municipal de São José de Piranhas, ela possa, Zé Neto, atender a todos os 14 municípios dessa região polarizada por Cajazeiras. Muitas vezes, aqui no Hospital Regional, você vê o diretor e toda a equipe, rapaz, a perder o juízo, como a gente diz aqui. Porque, infelizmente, a UTI viaja e fica descoberto. E é uma região imensa. São 14 municípios. Então, ela terá essa missão também. Ela terá essa missão de salvar vidas de verdade. Será um equipamento moderno, do que tiver de melhor no Brasil. E nós já temos o recurso aprovisionado para fazer esse investimento. O Hospital Municipal também, Zé Neto. Como é que está o funcionamento do hospital hoje, prefeito? O Hospital Municipal de São José de Piranhas está recebendo também um belíssimo aparelho de Hall-X. De última geração, digital, com toda a tecnologia de ponta. Ao passo que também a gente recebe um aparelho de ultrassom com duplo e colorido. O que há de mais moderno no mercado. Nós vamos instalar esse equipamento no início do próximo ano. E isso é uma inovação para o nosso hospital. Além de tudo, já fizemos a climatização, a reforma. Equipamos com tudo o que é preciso para que o nosso Hospital Zé Neto possa funcionar bem. Nós estamos começando a equipar com equipamentos imprecedíveis. Para que a população tenha segurança, confiança e muito mais recursos no nosso Hospital Municipal. A ponto de ter uma UTI móvel com uma incubadora neonatal. Então, isso por si só já está dizendo. Nós também, Zé Neto, estamos batalhando por um investimento, por recurso na ordem de 900 mil. Para que possa ser investido também no Hospital Municipal de São José de Piranhas. Ampliação e reforma. Já estamos construindo lá no terreno uma belíssima UBS que servirá a todos naquela região. Então, me leva a crer que eu estou relatando apenas pouquíssimo do que nós estamos fazendo e planejando para a saúde do município de São José de Piranhas em 2022. Prefeito, por falar no hospital, recentemente nós acompanhamos a nível de Paraíba a deputada estadual doutora Paula dizer de que o funcionamento do raio-x do Hospital Municipal de São José de Piranhas era fruto de um trabalho dela enquanto deputada. E aí, já que tenho essa oportunidade de estar aqui ao vivo com o senhor, como foi que o senhor recebeu essa declaração da deputada? Realmente esse raio-x foi adquirido com o repasse da emenda da deputada doutora Paula? Como foi que o senhor recebeu essa declaração de doutora Paula à esposa do atual prefeito José Aldemir? Olha, com muita tristeza. Ela disse que foi ela quem encaminhou o raio-x. Tudo bem, mas eu vou explicar. Muita tristeza eu recebo esse tipo de informação. Isso é fake news, uma autoridade, uma deputada. Ela não pode, obviamente, faltar com a verdade. Se ela disse isso, Zé Neto, eu tenho como provar que esses equipamentos estão sendo adquiridos fruto de uma emenda individual do deputado federal Wilson Santiago através do Ministério do Turismo, ou seja, recursos do governo federal, quando você põe uma emenda, uma emenda individual, você tem que ter emenda, número da emenda, número do convênio, documento que prova a indicação por parte do parlamentar, uma conta corrente, um convênio celebrado e, por último, a aquisição do equipamento. Tudo isso eu tenho como provar que foi do deputado federal Wilson Santiago. Eu tenho como provar, gente. Ao longo dos últimos cinco anos em que eu estou prefeito de São José Piranhas, um deputado da Paraíba que fez emenda impositiva para São José Piranhas foi o deputado Jeová Campos. Os outros 35 deputados, eu desafio que eles provem em algum momento que eles tenham feito indicação de emenda impositiva para São José Piranhas. O senhor desafia, inclusive, a deputada doutora Paula? Eu convido ela para vir aqui ao programa Frente a Frente Comigo. Ela traga o documento, o convênio, o convênio assinado por mim, o termo de convênio, a indicação da emenda impositiva dela encaminhada ao governo do Estado, a conta corrente desse convênio e a aquisição desse equipamento. Eu convido, não vou desafiar, eu convido a deputada doutora Paula, de forma respeitosa, a vir a esse mesmo programa fazer esse Frente a Frente. Se ela provar, se ela provar que ela empenhou emenda individual dela e eu recebi em São José Piranhas qualquer recurso durante os cinco anos, se ela provar que eu recebi por convênio de emenda impositiva dela, eu o apoio em São José Piranhas, a deputada de Estado, e desisto de ser pré-candidato. Então o senhor coloca a sua pré-candidatura... Em jogo aqui, eu desafio ela a provar que eu recebi recursos de emenda individual dela, feita pela Assembleia, enviado ao governo do Estado, o convênio é assinado por mim, celebrado por ela, ela como indicadora da emenda impositiva. De qualquer valor, não precisa nem ser por Raul X, pode ser de R$ 10 mil. Ela e nenhum deputado da Paraíba, exceto o Jeová Campos, fez nenhuma indicação de nenhum valor de emenda impositiva, repito, emenda do seu gabinete para São José Piranhas. Qualquer outra informação é fake news. E eu acho que isso não é legal, não é? Nós precisamos entender que a boa informação, a verdade, cabe em todo lugar. Nós não podemos aceitar que, em pleno século XXI, um parlamentar, que é uma autoridade importante, obviamente, fale algo que não condiga com a verdade, que não condesse com a verdade. Porém, como a deputada está dizendo, eu convido ela, nesse mesmo programa, aqui na TV Diário, Olho Vivo, ela a trazer as provas, mostrar o convênio, mostrar a conta corrente e o recurso que ela indicou por emenda impositiva do seu gabinete para o município de São José Piranhas. Então, o espaço está aberto, inclusive colocamos à disposição também da deputada doutora Paula Francinete. Francinete, já que a gente já está falando de Assembleia, Chico Mendes, por que Chico Mendes decidiu assumir essa pré-candidatura a deputado estadual? O senhor foi eleito, no ano passado, para governar o município de São José de Piranhas, inclusive com uma grande e expressiva votação. Quase 90% do eleitorado de São José de Piranhas apoiou o seu nome. E agora, em 2021, o senhor lança e confirma essa pré-candidatura a deputado estadual. Por que Chico Mendes confirma essa pré-candidatura e vai disputar a cadeira na Assembleia? Olha, eu tenho falado nas nossas entrevistas, tenho feito esse debate franco com os piranhenses, com o meu município, com o meu povo, com a minha gente e com a Paraíba. Eu estou há cinco anos como prefeito de São José de Piranhas. Hoje nós temos aproximadamente 50 milhões de recursos em obras em andamento, sendo listadas ou a serem listadas no município de São José de Piranhas. Não parece que é muito, né, Zeneto? Não parece ser muito. E tem um vice-prefeito que tem experiência, que conhece o governo, que tem acompanhado de perto a nossa gestão e tem um perfil muito parecido comigo. Isso me dá seguranças de que todos esses recursos que já estão garantidos e todos os recursos que eu continuarei lutando por São José de Piranhas, junto do futuro prefeito Sandoval Vieira, que a gente conhece na intimidade com o Bau. Haveremos, sim, de dar resultado, muito resultado, a São José de Piranhas e, como deputado estadual, aí sim, vou estar emendas impositivas para São José de Piranhas, de verdade. Sem ser fake news, né, gente? Aos meus munícipes, eu agradeço pelo apoio, a solidariedade que eles têm empenhado a nossa precandatura de deputado estadual, Zeneto. É uma coisa inacreditável. Só andando comigo em São José de Piranhas para vocês respirarem isso, sentirem como é bacana esse sentimento, né? Essa alegria, esse prazer que São José de Piranhas está me dando. Então, assim, eu não tenho dúvidas que nós estamos bem acertados com o meu município, com São José de Piranhas. Eu acredito que Cajazeiras, a cidade mãe que me adotou como filho aos 10 anos de idade, onde eu estudei na escola integrante Monte Carmelo. Depois, no Dom José Escoelho. Por último, fiz meu ensino médio no colégio estadual. Fui presidente daquele Grêmio Livre. Da época, um dos maiores colégios do sertão da Paraíba. E fiz o meu ensino superior nas universidades de Cajazeiras e Souza, campus 56 da Paraíba. Na época, Universidade Federal da Paraíba. A escola pública aí, Cajazeiras, me ofereceu tudo gratuitamente, gente. Então, eu não posso... Eu tenho que retribuir tudo o que Cajazeiras me deu. Eu gostaria de olhar nos olhos de cada Cajazeirense. Essa cidade que me adotou há quatro anos atrás. Há 44 anos atrás, gente. São 44 anos, Zé Neto. A você, Cajazeirense. Essa cidade, a ela eu devo muito. Nela, eu me transformei estudante, empresário, casei, pai de Diogo, minha querida esposa, Nil, construí uma família e hoje, prefeito de São José de Piranhas. Tudo devo, tudo devo a essa cidade que me acudiu como filho. E a você, Cajazeiras, aos Cajazeirenses, aos meus conterrâneos, eu gostaria de dizer que eu tenho uma dívida com vocês e eu quero ser deputado, sim, para levar esse modelo de governo que eu fiz, estou fazendo ainda, em São José de Piranhas, para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Eu quero defender a causa municipalista, Zé Neto. Especialmente, defender a causa municipalista dos municípios sertanejos de Paraíba. E começando aqui por Cajazeiras, sim, a cidade-mãe e a cidade-metropolitana dessa região metropolitana Polares da Assembleia de Cajazeiras. E dizer a todos os municípios dessa região, do sertão da Paraíba especialmente, que a minha experiência como prefeito de São José de Piranhas, virtuosa, reconhecida por todo o Brasil e também pela Paraíba, como um modelo de gestão pública, eficiente, com boas práticas e reconhecida por dar resultado. Eu posso, sim, trazer essa experiência para os municípios paraibanos, sertanejos, aqui do Alto Sertão. E ajudar, sim, esses municípios, porque nos municípios onde mora o povo, da população mora. As pessoas moram no município, não moram no Estado e nem moram na União. Quando você mora, por exemplo, na capital da Paraíba, João Pessoa, você está morando no município de João Pessoa. Então, gente, eu gostaria, sim, de defender essa causa municipalista, ajudar esses municípios paraibano a se desenvolverem, a dar soluções a problemas que eu conheço, porque eu sou prefeito, estou prefeito, e sei como eu estou resolvendo os problemas de São José de Piranhas. Então, ajudar esses municípios a resolver os seus problemas, a melhorar a vida das pessoas onde elas moram, que é exatamente no seu município. Então, eu espero... O senhor tem ampliado o leque de apoios também para 2022? Tem conversado com outras regiões afora o sertão da Paraíba? Olha, hoje eu estou indo receber, por exemplo, de forma oficial, o apoio do prefeito de Salgadinho, lá no Cariri, no Ciridó, e de nove vereadores. Então, estou indo de... É muito prazeroso saber que o trabalho que eu fiz aqui em São José para o prefeito me encredencia a receber o apoio de um prefeito do nível intelectual, mas da capacidade empreendedora que é do prefeito Marcos da cidade de Salgadinho. Então, a esse prefeito... O prefeito Marcos e a todos os demais prefeitos que, em tese, estão se acostando ao nosso projeto, eu asseguro que eu serei, sim, um deputado municipalista. Olha, eu não tenho dúvida que nós seremos eleitos sem deputado estadual pela Paraíba. A nossa precandidatura é para valer, é dos paraibanos, ela é uma precandidatura de Cajazeiras e do sertão da Paraíba, de Sousa, da grande região de Sousa, de Uirano na Bonito. Eu haveria de contar com o apoio desse povo que me escuta, que reconhece em mim e tem confiança do trabalho que faço e encontro em mim condições, todas as condições para ser um bom parlamentar, para defender bem os interesses de cada um de vocês que me escutam, mas de todos os de sertaneiro de Paraíba e, por que não dizer, de toda Paraíba. Eu quero levar e fazer um debate na Assembleia. Eu quero fazer um debate contra a corrupção, um debate das boas práticas da política, um debate onde as pessoas possam confiar no político, onde as pessoas acreditem que a política boa ajuda as pessoas a viver melhor. Eu quero, como defensor da causa municipalista, meu presidente Jorge da FAMUP, dar a minha contribuição a todos os municípios paraibanos, sem nenhuma exceção, com um bom debate na Assembleia, com boas propostas, levando e fazendo encaminhamentos ao governo do Estado que ajudam os prefeitos, leis, sugerindo e indicando caminhos, saídas, para melhorar a vida dos paraibanos através da causa municipalista. O senhor já definiu com quem vai fazer a dobradinha para deputado federal. Comenta-se uma possibilidade de uma dobradinha com o Wilson Santiago. Está confirmada? Olha, Zeneta, aqui no sertão da Paraíba, sim, a nossa parceria deverá ser com o deputado Wilson Santiago. O Wilson é aqui de Uiraúna, é um deputado federal combativo, atuante, que eu acredito, sim, que ele haverá de dar o resultado que eu espero em parceria aqui com o deputado estadual na Paraíba e lá em Brasília como deputado federal. E, claro, essa grande discussão e esse grande debate que nós já veremos de fazer na Assembleia, Zeneta, será feito também com os 12 deputados federais, com os três senadores, os grandes desafios que a Paraíba tem e os grandes problemas que a Paraíba precisa dar soluções ainda, que ainda estão em pauta, eu quero ser parte dessa discussão e eu levarei, sim, Zeneta, essa discussão para o Congresso Nacional através dos parlamentares paraibanos e dos senadores, dos deputados federais e senadores da Paraíba que, com certeza, haverão de me escutar, porque, escutando a Chico Mendes como deputado estadual, haverá de escutar também a Paraíba, porque eu levarei as vozes do povo da Paraíba. E aí eu vou aqui levantar questões importantes, por exemplo, não dá para a gente aceitar, Zeneta, as águas da transfusão passando aqui as portas e o ramal do Piancó, ele não sai do papel. Nós vamos, sim, a partir de agora, defender com todas as nossas forças que o governo federal rapidamente faça projeto e licite as obras do ramal do Piancó. Não vai dar para nós termos água como nós temos hoje em São José de Plinidad, de qualidade e muita água. Os nossos irmãozinhos sertanejos do Vale do Piancó todinho, são 20 cidades ficarem a ver navios, como a gente diz aqui. Nós não podemos admitir que Lagoa do Arroz não receba as águas da transfusão. Não podemos, eu não vou aceitar isso e nós vamos sim surgir e vamos sim exigir que um braço da transfusão jogue água aqui no nosso Lagoa do Arroz. De igual forma, as águas passam as portas do Capivara lá em Uiraúna e na região de Uiraúna. Nós vamos brigar sim, defender, fazer esse debate aqui na Paraíba, mas também lá em Brasília com nossos parlamentares e senadores lá em Brasília. Nós não podemos, nós temos que sim surgir contra isso. O ramal do Piancó, o braço de Lagoa do Arroz e o braço, porque é um braço, gente, é pequenininho. Isso é um descaso com Cajazeiras e região, é uma falta talvez de representação ou de um bom debate que tenha resolvido esse problema e também um braço lá para a barragem de Capivara que haverá de resolver problemas naqueles municípios todos. Serve também, claro, para a agricultura de subsistência, como a gente queira, ou a agricultura familiar, para pequenos e médios projetos de irrigação que, com certeza, haverá de transformar a realidade dessa região sertaneja paraibana. Ou, se não, se isso não acontecer, a transposição quase que não serve para essa região do Alto Sertão na Paraíba. Chico Mendes, o senhor é do Cidadania, o partido do governador João Azevedo. Foi, inclusive, o primeiro prefeito do sertão a declarar apoio à reeleição de João Azevedo. Como tem sido o diálogo nos bastidores do próprio partido, diante do nome de Chico Mendes, que se figura agora como pré-candidato a estadual, quer ocupar, continuar ocupando a cadeira, do deputado estadual Jeová Campos, que já anunciou a sua aposentadoria, não vai disputar mais nenhum cargo eletivo. E é um dos principais apoiadores do seu nome, em entrevistas tem sempre destacado o apoio de Jeová ao seu nome. Como é que o governador tem recebido também esse apoio de Jeová que hoje integra as fileiras do Partido dos Trabalhadores? Há alguma resistência? Há algum tipo de vínculo algo que possa preocupar Chico Mendes e a base do governador esse apoio de Jeová ou dá para conciliar? Ao contrário, dá soluções. Quem acompanhou o Jeová durante todo o ano de 2021, eu acho que nenhum deputado, imagina se fosse oposição, daria a ajudar do governo, mas que o Jeová. Você não escutou publicamente nenhuma fala pública de Jeová acusando ou criticando de forma dura o governador João Azevedo ou o governo da Paraíba. Eu muito me orgulho receber o apoio e essa honrosa missão de representar na Assembleia Legislativa gente, o deputado Jeová Campos, o apoio de Jeová à nossa pré-candidatura é incondicional e irrestrito e ele está fazendo muitas concessões, digo eu aqui, para que eu pudesse viabilizar e hoje está pré-candidato e deputado estadual. Agradeço a compreensão do deputado Jeová, a sua colaboração efetiva, os muitos apoios que eu tenho recebido por toda a Paraíba, de muitos intelectuais, pensadores ou pessoas do povo que tanto gostam de Jeová, lideranças e apoiadores do deputado Jeová Campos. E Jeová tem dado a contribuição dele à Paraíba, foi por seis vezes, se não me engano, o melhor deputado eleito, o melhor deputado da Paraíba aí anos atrás. Isso é muito, gente. Jeová tem uma capacidade intelectual e é combativo e tem um debate ideológico que tem ajudado muito a Paraíba e ao Brasil. O deputado Jeová, ele tem... Rapaz, eu estou vendo a foto do deputado Jeová e você me emociona em colocá-la aí, não é fácil. Esse gigante da política da Paraíba, um dos melhores advogados da história da Paraíba, um intelectual de uma inteligência formidável, mas de uma humildade que só quem convive com Jeová sabe, gente. Ele tem um temperamento, é certo, forte, muitas vezes ele externa isso publicamente, é bem verdade, mas quem conhece Jeová nos bastidores e Petso conhece, Zé Neto conhece, sabe a ternura e a doçura que é o deputado Jeová Campos. Então, é muito, muito minha honra receber esse apoio incondicional do deputado Jeová e eu agradeço a ele a compreensão e a solidariedade que ele está tendo com a minha precandatura e também a compreensão que ele tem tido na tratativa com o governo do Estado da Paraíba. Chico Mendes, em relação à eleição de 2022, como é que o senhor tem analisado também a chapa majoritária? Nós sabemos que na eleição de 2022 apenas uma vaga pode disputar os Senados, apenas uma vaga e dois deputados federais estão internamente disputando o que seria essa vaga na chapa de João Azevedo. Chico tem alguma preferência? Se pudesse ser ouvido, diria o quê? Zé Neto, eu diria o seguinte, eu sou de grupo, sou do Cidadania, estou bem resolvido, eu acho que nosso candidato é o candidato do governo, da aliança que vai ajudar João Azevedo a governar a Paraíba. Não tenho dúvida que é o melhor caminho a todos que, obviamente, querem João reeleito governador, para que ele possa continuar esse belíssimo trabalho que ele faz a frente do governo do estado da Paraíba. Não há outro caminho a não ser fazer a aliança de cima a baixo sem, obviamente, pestanejar. Eu espero que... É possível manter Agnaldo Efraim no mesmo grupo nessa disputa, Chico? Olha, eu não sei. Na sua opinião? Eu não sei, eu espero que isso seja bem resolvido, que nós possamos construir uma saída honrosa para todos. O deputado Efraim tem valores e tem importância para a gente, ele é combativo e tem um carinho imenso da minha parte. De igual forma, o atual deputado Agnaldo representa o PP na Paraíba e é um aliado de primeira hora do governador. Nós esperamos que seja resolvido da melhor forma e que isso traga o melhor resultado, principalmente, para essa aliança que haverá de conduzir, vão ao governo do estado da Paraíba a partir de 2023. Estamos conversando com o prefeito de São José de Piranha, Chico Mendes, pré-candidato a deputado estadual no programa Olho Vivo, se acompanhando na TV, nas plataformas digitais e na rede diária do Sertão, várias emissoras que integram a primeira rede de rádios no interior da Paraíba. Já estamos chegando no final do programa de hoje, mas eu tenho uma pergunta ainda, prefeito Chico Mendes. Se o senhor estivesse agora, frente a frente, com toda a população paraibana, imagine Chico Mendes agora diante de todos os paraibanos. Por que escolher Chico Mendes para deputado estadual em 2022? Qual o diferencial? Olha, eu quero dizer a Paraíba nesse momento e eu sei que eu estou sendo ouvido por toda a Paraíba. Eu respondo a sua pergunta dizendo que eu me sinto preparado. Primeiro, eu fui criado e preparado para ser correto, para ter caráter, para cumprir a palavra, para honrar compromisso. Eu não aprendi e não aceito mentiras. Eu me preparei na escola pública e nas universidades federais que a Paraíba me ofereceu isso. Me sinto plenamente preparado para estar na Assembleia Legislativa como deputado estadual. segundo, porque São José de Trinidad me permitiu ser prefeito por dois mandatos e mostrei a Paraíba e ao Brasil que é possível sim fazer muito com pouco dinheiro, otimizando, planejando e dando resultado com políticas públicas sérias, com aquele refrão que eu tenho dito desde 2017. Sem roubar, sem levar para casa, sem deixar roubar e sem deixar levar para casa. Então, isso tudo, gente, me agradecia porque eu dei resultado a São José de Piranhas em todos os aspectos. Eu fui o primeiro prefeito do Brasil a implantar pagamento antecipado até com 22 dias e tenho feito isso por cinco anos. Eu fui pioneiro e fui reconhecido nacionalmente por isso. Eu sou o prefeito do Brasil, não estou falando da Paraíba, que mais pago proporcionalmente INSS em regime geral porque eu respeito a Constituição e cumpro obrigações. E acho que não é nenhum favor pagar INSS. Eu sou um dos que mais pago proporcionalmente. Eu sou o prefeito da Paraíba que primeiro aprova minhas contas no Tribunal de Contas da Paraíba, também não é nenhum favor, é somente meu dever cumprir com essas obrigações. Eu saniei e paguei dívidas antigas no meu município, históricas, com precatórios no Tribunal de Justiça e agora precatórios na Vara do Trabalho de Cajazeiras. Eu já paguei, Zeneto, mais de 7 milhões em menos de 5 anos de precatórios na Vara do Trabalho de Cajazeiras e pagamos 4 milhões de reais aproximadamente de precatórios no Tribunal de Justiça onde não devemos mais. Estou terminando de pagar mais de 5 milhões de reais de dívida com o FGTS, o município só terá mais um ano de parcelamento com o FGTS e nós acabamos uma dívida histórica de mais de 30 anos que os meus antecessores fizeram. Fiz tudo isso com pouco dinheiro e hoje nós temos recursos em contas do Tesouro Municipal reiteradas obras importantes feitas com recursos próprios do Tesouro. Eu estou preparado, a Paraíba sabe que eu estou preparado, eu mereço o voto dos paraibanos e serei um deputado combativo, eu serei um deputado atuante, eu irei pautar as grandes questões que a Paraíba precisa, que o Parlamento levante, eu estarei lá com uma voz de todos os paraibanos e onde quer que estejam me ouvindo. Eu tenho certeza que quem me escuta tem mais de 5 anos conhecendo o que faço, conhecendo a minha história. A região de Cajazeiras, em especial os empresários, todas as áreas da indústria, do comércio de Cajazeiras e do sertão da Paraíba conhecem a minha história de homem sério, cumpridor da obrigação e competente. E é com esse conceito, são com esses valores éticos e morais que a Paraíba vai sim me eleger e me levar à Assembleia Legislativa. Eu mereço o voto do paraibano porque eu estou preparado, estou preparado e tenho feito tudo o que deve ser feito com as boas práticas, desde as boas práticas no exercício do mandato, como nas boas práticas, como cidadão, como homem e como ser humano. Então, como cristão e crente e como crente em todas as coisas que vêm de Deus. E eu haverei de ter sabedoria dada por Deus para, como deputado, dar o melhor de mim e fazer o melhor pela Paraíba e pelos paraibanos. É com esses valores que eu apresento meu nome como pré-candidato da deputada de Choró para a Paraíba. Eu espero que a Paraíba possa me escutar na pré-campanha, depois na própria campanha e eu quero ter voto de todos os municípios paraibano, todos os recantos desse Estado para que eu me sinta fortalecido e mais do que isso no dever de representar a todos, a todos os municípios na causa municipalista e a todos os paraibanos. Onde que é que mora, Zé Neto? No sítio, na zona rural, na periferia, nos bairros, no centro, onde estejam, na indústria, no comércio, eu me sinto preparado para defender, representar cada um de vocês que me escuta e os que não escutam também Paraíba fora.